Bom dia, amiguinhos da educação! Vamos começar mais um dia aqui de trabalho? Então, galera, como eu falei no vlog anterior, hoje eu vou pra uma universidade, chama Estácio, aqui em Ribeirão Preto, tenho uma formação geral aí com os professores, bora ver do que se trata. E hoje eu tô na carona com uma amiga, e vida de professor, hein? É Uber, é carona, estamos aí na correria, então bora, depois vou contando pra vocês sobre o meu dia. E já deu pra perceber, né, que os vídeos desse canal aqui estão com pouca edição, pouco roteiro, porque, galera, não dá tempo mais de ficar se apegando aos mínimos detalhes, se não gravo nada pra vocês, então melhor isso do que nada, né? Vocês concordam? Gatos, como sempre, olha só, tenho que deixar uma bela caixa de papelão aqui no meio da sala, porque a bonita gosta de ficar brincando na caixa de papelão. E o outro bonito? O outro bonito tá ali, ó, Ringão Nené. Cecília Nené, é o sobrenome, gente, deles. Um pouquinho de professora e babunço aí aos arredores, não reparem. A busca boa da garalha? Cheguei, né, maior palação com professores unidas e as amigas que eram confundentes, mas eu não gosto de sentar no palco, eu gosto de sentar na frente. Isso significa pessoa nerd? Talvez, não. Oi, gente, cheguei em casa, a formação foi rápida e, olha, deu barraco. Começaram, né, aqueles probleminhas de professores de escola pública que passam perrengues com diretrizes que vêm de cima pra baixo. Então, tem uma questão aí que eu comentei com vocês no último vlog, que foi a mudança do nosso TDC, Trabalho Docente Coletivo, em alguns lugares é a HTPC, não é assim que se diz? Então, são os momentos formativos com os professores. E este ano, eles resolveram colocar dois encontros mensais, presenciais, fora da escola. Então, pra alguns professores, será no centro da cidade, pra outra classe de professores, em bairros mais distantes. E todo mundo ficou muito preocupado com essa questão, porque existe a questão de deslocamento, a gasolina que vai gastar com o transporte, não há lugar pra estacionar carro, Então, haverá um custo aí também com o estacionamento, sem falar nas pessoas que não possuem carro, andam de ônibus, dependem de carona, de Uber. Então, é um gasto, é um transtorno na rotina, tem o pessoal com filhos, com toda uma rotina estruturada, uma logística familiar estruturada. Então, ao longo aí dessa formação de hoje, surgiu a polêmica sobre esse novo TDC, e os representantes da secretaria não tinham respostas e o pessoal começou a se exaltar, querer ali explicações, soluções para os problemas. E ao final, quando o questionamento voltou, a representante da secretaria foi bem assim, ditadora, sabe? dizendo que seria dessa forma, e ponto final. Então, foi muito chato, todo mundo saiu triste, revoltado, se sentindo desvalorizado, e é isso. Existem vários pontos difíceis, vários pontos negativos de atuar na educação pública pessoal. Existem, existe o lado positivo, já falei aqui no canal algumas vezes, mas infelizmente essas questões assim que vêm de cima para baixo, sem consultar os professores, sem ter uma decisão realmente democrática, coletiva, nos entristece demais. O que eu vou fazer agora é chegar em casa mais cedo, preciso ir ao mercado, e depois acho que eu vou organizar meu planejamento para a semana que vem. Continuamos a conversa daqui a pouco. Então, pessoal, eu já tinha aqui uma sequência didática de primeira semana de aula, fiz adaptações para este ano, e já imprimi. Então, atividades aqui para o início das aulas, já estão prontinhas, preparadas para a turminha. Domingo à noite, cuidando dos últimos detalhes. Vamos carregar o amplificador de voz, porque amanhã é para valer. Bom dia, bom dia, 5 de fevereiro, primeiro dia de aulas, oficialmente vai começar. Agora sim, material oficial, com a minha famosa mochila com rodinhas para professoras adultas cansadas. Gente, cada ano novo é um desafio. Olha, 15 anos de prefeitura e mais um tanto aí para trás em outras experiências educacionais. Ai, Deus, é o primeiro dia de aula, nunca é fácil. Bom, estou aqui conhecendo os alunos, já verifiquei, assim, mesmo não fazendo avaliação oficial, porque eu não gosto de fazer na primeira semana, já dá para perceber os alunos que têm dificuldade, os alunos que terminam mais rápido. E estamos aí organizando os cadernos, os materiais, explicando a minha forma de trabalhar. O sistema de seis aulas na manhã, eu acho muito ruim, muito exaustivo, sabe? Eu gostava mais quando eram cinco aulas. Mas, enfim, vamos levando, vamos aprendendo dia a dia e vai dar tudo certo, né? Aos pouquinhos eles vão entrando no meu ritmo, eu vou também me adaptando a eles e vamos nos ajustando. Agora, vou para o recreio. E aí temos os desafios normais de escola pública, por quê? Temos computador, temos projetor, mas não temos internet. Não pagaram a internet, meu povo, então já não dá para usar esse recurso aqui no primeiro dia, com vídeos, com jogos interativos, mas vamos que vamos! Só uma gatinha resolveu dar as caras hoje. Oiê! Oiê! A galinhada resolveu aparecer. Oiê! Então, cheguei em casa, gente. Bora lá falar sobre as primeiras impressões. Não foi muito fácil hoje, não, confesso. Mas é assim mesmo, porque até os alunos pegarem o jeito da professora e a professora conhecer o jeito de cada aluno, leva um tempo, a criação de vínculos também. Deixa eu mudar de lugar, porque aqui está muito barulho da rua. A principal dificuldade que eu notei hoje, a maioria não lê e não escreve com a letra cursiva. Então, eu teria que fazer um trabalho intenso nesse início de ano para as coisas fluírem, porque já é quarto ano, né? Eles precisam dominar a letra cursiva. Isso para prepará-los aí para as próximas séries, anos. Também percebi que eu tenho alguns alunos não alfabetizados, sem fazer avaliação, entendeu? Para perceber a dificuldade. Então, temos uma longa jornada pela frente. Identificamos o caderno, organizamos, expliquei o código de cores para cada matéria. Alguns aqui já conhecem, porque me acompanham há mais tempo. Mas vou deixar também aqui no card um vídeo que eu mostro como que eu utilizo o caderno, um caderno único para todas as disciplinas. E para quem ainda não conhece o meu sistema de trabalho com o caderno, aqui tem a legenda das matérias. Então, é um caderno só para cinco matérias. E cada uma é identificada por uma cor. Vou comer, descansar, me reorganizar, pensar em novas estratégias para os próximos dias. Hoje foi bem puxado, porque foram as seis aulas comigo. Não tinha tempo de respirar, de organizar armário e fazer minhas coisas, sabe? Mas amanhã será mais tranquilo, porque eu vou entrar mais tarde, depois terei uma aula vaga. Então, eu conseguiria, assim, colocar as coisas no lugar e deixar tudo arrumadinho e funcional. Eu quero saber como foi o primeiro dia de vocês. Por favor, me contem qual turma vocês pegaram e quais as principais dificuldades já percebidas aí no primeiro dia de aula. Bom, gente, já anoiteceu. Tive uma tarde revigorante, graças a Deus. E sabem o que eu fiz de jantar? Risoto de palmito. Primeira vez que eu fiz um risoto. Receita de internet. E deu certo, ficou, ó, chuchu, delícia. Então, agora é só dormir, descansar, que amanhã tem mais. Se inscrevam no canal, deixem like, comentários pra eu continuar gravando, tá bom? Se não tiver, eu paro, porque, poxa, tô gravando pra quem, né? Então, conto aí com a interação de vocês. Beijão, até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí